Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Vídeo número 2 do ponto de deflexão da frequência cardíaca pelo método DMAX no Excel. No vídeo anterior, falei para vocês algumas informações básicas sobre o ponto de deflexão da frequência cardíaca proposto por Conconi e como que a gente relaciona o sistema cardiovascular e os sistemas energéticos para encontrar, de fato, o limiar 2. Ok? Sugiro também, se você ainda não assistiu os vídeos da playlist Metodologia do Treinamento Físico aqui no meu canal, que fala sobre limiar de lactato e ponto de deflexão, assista para você entender melhor os conceitos. Mas vamos trabalhar, então. Vamos construir esse gráfico aqui para tentar entender aonde se encontra o ponto de deflexão desse indivíduo que foi avaliado aqui. Então, eu já deixei prontinho aqui uma tabelinha com os dados que você pode fazer da sua forma. Deixei aqui algumas informações também à direita, que eu vou explicar, obviamente, ao longo dos vídeos, para a gente encontrar, então, o ponto de deflexão e prescrever o exercício utilizando informações de limiar de lactato. Como, por exemplo, essa tela que vocês estão vendo aí é também de uma aula minha, de prescrição de exercício e limiar de lactato, que sugiro que vocês assistirem, com as diferentes metodologias de treinamento, intervalados e contínuos, e também estímulos recuperativos, de acordo com a periodização do treinamento, e é isso que a gente vai fazer depois, nos vídeos mais para frente. Ok? Bom, vamos começar a desenhar o gráfico, então? Vamos lá. Olha só. Eu fiz aqui para vocês já três colunas, tempo, velocidade e frequência cardíaca. Eu expliquei no vídeo anterior que o CONCONE TEST, feito na esteira, por exemplo, de minuto a minuto, altera-se a velocidade e você registra a frequência cardíaca. Ok? Aqui, pessoal, vocês podem ver que as células estão mescladas, né? A célula B, C e D, as colunas B, C e D, na verdade. Como é que faz isso se você não sabe fazer? Não tem problema. Você digita ele aqui, aí você seleciona as três, coloca mesclar e centralizar. Aí você coloca o nome do indivíduo aqui no teste. Você pode fazer de diversas cores, aí fica muito à vontade para fazer isso, fica muito a seu critério de preferência, tá certo? Eu prefiro sempre deixar bem destacadas as cores para melhor visualizar. Bom, vamos começar então a desenhar o gráfico. Olha só. Antes da gente desenhar o gráfico, é preciso saber que a literatura fala o seguinte. Para o método DMAX, para desenhar esse gráfico, nós utilizamos informações que são a partir de 140 batimentos por minuto. Então, esse indivíduo aqui, ele atingiu 140 ou mais a 6,5 km por hora, ou seja, ao final do minuto 4, tá certo? Vocês podem perceber que no minuto anterior, ele não tinha atingido ainda 140. Então, pessoal, tudo que for abaixo de 140 vai ser menosprezado para o gráfico, tá certo? E você vai olhar para o primeiro ponto que a frequência cardíaca é maior ou igual a 140, tá? Então, aqui foi 141 no quarto minuto, ao final do quarto minuto, a 6,5. Eu vou até deixar em amarelinho aqui para vocês, tá? Para a gente não esquecer, tudo bem? Então, para o gráfico vai ser utilizado essas informações até a exaustão, ou seja, até 12 km por hora, onde o indivíduo atingiu 200 batimentos, nesse exemplo aqui, tudo bem? Então, vamos lá começar a desenhar o gráfico, tá certo? Bom, aqui, inserir gráficos, aqui gráficos, e vem nesse aqui, dispersão, e clica nesse aqui, dispersão, tá? Vai aparecer isso aqui, meu Deus, né? Mas tudo bem, fica tranquilo que nós vamos deixar ele bonitinho, porque está muito longe de ser isso aqui, né? Mas vamos lá. Esse gráfico que vocês estão vendo aí é um gráfico de dispersão. Essas bolinhas que vocês estão visualizando é o comportamento da frequência cardíaca do indivíduo. Dá para perceber já que muda o comportamento conforme aumenta a intensidade? Pois é, a gente já começa a ter uma análise aí prévia, né? Mas vamos arrumar esse gráfico de forma a deixar ele bem clean, bem limpo, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, eu sugiro fazer, né? Vai aqui em layout rápido, ó, e coloca essa opção, ó, para que não apareça aqueles quadradinhos no fundo, as linhas de grade que a gente chama, tá? Então, você deixa ele bem clean, ó, tá certo? Depois disso, pessoal, o próximo passo é ajustar o eixo X e o eixo Y. Então, eu estou falando, por enquanto, só de estética de gráfico, tá? Não estou falando ainda do ajuste matemático. Não estou falando ainda do próprio método de max, tá? Do método propriamente dito. Estou falando só da estética do gráfico, tá certo? A gente tem um eixo que chama-se eixo Y, aqui na vertical, onde se encontra quem? A frequência cardíaca. E nós temos aqui, no eixo X, a velocidade, tá? A velocidade do teste do concone, tudo bem? Então, nós vamos ajustar esse gráfico de forma que essas informações, elas fiquem mais visuais, tá? Elas fiquem mais fáceis de serem visualizadas e interpretadas. Então, acompanha aqui comigo o que vocês vão fazer, tá? Eu vou começar falando aqui do eixo Y, do eixo vertical, tá? Seleciona, tá? Até você ver que está esse retângulo aqui. Clique com o botão direito do mouse. Formatar eixo, vai aparecer uma série de informações aqui para vocês, tá? E vamos falar sobre valores mínimos e máximos, tá? Bom, o mínimo não é 140 para o ponto de deflexão, então não tem por que a gente utilizar informações que estão muito longe do 140, tá? Eu sugiro você colocar 130, tá? Que é um pouquinho abaixo do primeiro ponto de 140. E o máximo, eu sugiro você colocar um pouquinho a mais do ponto de exaustão, até para o gráfico ficar mais centralizado, tá? Então, aqui, o indivíduo iria atingir o 200, o próprio Excel arrumou para mim 210, tá? Se fosse 190, coloca 200. Ou seja, bota 10 menos e 10 mais, tá certo? E aí, você fecha aqui, você começa a perceber que o gráfico agora está um pouquinho mais centralizado, pelo menos as informações da frequência cardíaca, tá? Eu vou arrumar essas corzinhas aqui também para vocês, ó. Vou deixar aqui em preto, tá certo? Vou deixar aqui em preto para ficar um pouquinho mais visual e vou deixar aqui calibre 9. Não tem problema, depois vocês podem arrumar isso aqui, sem problema nenhum, tá? Bom, eu vou colocar o título desse eixo aqui, tá? Como é que faz isso? Olha só. Percebe que aqui em cima, já está aqui em verde, né? No meu Excel aqui, já está selecionado design e formatar. Vem aqui em design, ó. Clica em design e adicionar elemento gráfico, tá? Coloca aqui, ó. Título dos eixos. Eixo vertical principal. Percebe que começa a aparecer ali, ó. Título do eixo. Clica e vem nele aqui. A gente elimina isso e vamos colocar frequência cardíaca, tá? É importante você colocar unidade entre parênteses, batimentos por minuto, BPM. Pronto, tá? Tá aqui bonitinho. Eu vou só afastar um pouco aqui, ó. Tá? Para não ficar muito próximo e poluir. Vou também botar aqui preto e vou colocar negrito, tá? Ó. Isso você pode ajustar conforme você achar melhor, tá? Frequência cardíaca em batimentos por minuto, beleza? Agora vamos ajustar o eixo X. Ó. Esse série 1 você pode tirar aqui com delete, excluir, tá? Aqui no eixo X vem quem, pessoal? A velocidade. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Clica com o botão direito, formatar eixo, tá? Mínimo, tá? O mínimo, eu também sugiro você colocar aí, tá? É um pouco menos do que aparece como o primeiro ponto do 140, que foi 6,5. Então, vamos colocar aqui 5. E o máximo que foi 12, vamos deixar 13, ó. Já tá ali legal, né? E aqui você pode colocar uma escala que você achar melhor, tá? De 1 em 1, eu vou colocar de meio em meio, porque tem algumas informações aqui que são de meio em meio, tá? Então, eu vou deixar de meio em meio, 0,5 a 0,5. Olha só como ficou agora. Vou também deixar ele numa cor pretinha, tá? Vou aqui de novo em design, adicionar elemento gráfico, título dos eixos, do eixo horizontal principal e vou colocar, então, aqui agora a velocidade em quilômetros por hora, tá certo? Aqui eu vou deixar também numa corzinha preta e negrito. Tudo bem, pessoal? Mais um vídeo, então, para vocês. No próximo vídeo, nós vamos continuar a estética do gráfico, para depois nós fazermos o ponto de deflexão da frequência cardíaca. Um abraço e até o próximo vídeo.